Música Bom, boa noite gente, olá, que bom poder estar aqui, hoje é quarta-feira, que delícia Deixa eu colocar minha picha aqui que eu quero ficar de mãos soltas Quarta-feira eu gosto de ficar livre gente Uma boa noite às crianças, aos jovens, às senhoras, aos senhores Eu sei que a gente tem uma audiência bem mesclada na verdade A gente não tem aquele público tal Marcos, seu programa é pra que público? Meu programa é para todos os públicos, querida É isso mesmo, a gente fala para jovens, para senhoras, para adultos, adultas Para homens, para todas, né, religiões, partidos políticos, opções sexuais Aqui a gente não tem nenhum preconceito, por isso que tudo se junta aqui Por isso nós estamos, né, com essa audiência bacana Todo mundo falando muito bem da nossa programação De tudo que a gente mostra aqui Nós temos um perfil, isso que eu sei que a gente tem O programa Marta Costa tem o perfil de levar coisas boas Aqui a gente não faz nenhum sensacionalismo A gente não gosta de dar más notícias Falamos algumas de vez em quando porque não dá pra fugir Mas o perfil do programa é um perfil alegre, alto astral Que gosta de levar a boa informação Então eu quero vocês todos muito grudadinhos em mim, tá? Muito grudadinhos aqui na TV UP, no programa Marta Costa Que está começando e vem assim, ó Recheado de coisas boas Quer ver? Quer ver? Como é que é aqui? Vê? Então veja o que a gente preparou pra hoje Olá pessoal de casa Olá Marta Costa No programa de hoje vamos ter a presença do Marcelo Russo Que é especialista em micropigmentação E para ajudar na autoestima de vários pacientes com câncer Esse serviço de micropigmentação é oferecido gratuitamente É o que você vai ver na reportagem Temos a presença da esteticista Kate Vieda Que vai falar sobre os cuidados com a pele no inverno E vamos conhecer dois novos procedimentos que tem tido muita procura O peeling de cerveja e também o peeling de caviar Já ouviu falar? Então não perca a matéria feita pela Tarita Bellini E teremos também as datas comemorativas Comigo, o Orlandete Real e o Fábio Zavan No dia de hoje comemoramos o dia da criação do IBGE E amanhã é o dia do voluntário social Gostou do que preparamos pra hoje? Então não sai daí porque o programa Marta Costa está no ar Muito bem, está aí tudo o que foi preparado então para este programa de quarta-feira Viu como é que está recheado de coisas boas, de boas informações? É assim que a gente gosta de fazer E vou chamar agora já de início as datas comemorativas com o Orlando e com o Fábio Hoje é dia de comemorarmos o dia da criação do IBGE Olha só E amanhã, gente, é dia do voluntário social E os meninos vão informar e vão brincar agora nas datas comemorativas Vamos ver Olá pessoal de casa Olá, Marta Costa E onde eu estou, gente? Onde a gente vai? Meu Deus Aqui, ó E aqui? Vira? Não, quer vir? Trocar? Aqui Não, aqui um pouquinho Nossa, eu estou muito magro Eu também Você é muito mais magro do que eu, né? Olá, Marta Costa Olá pessoal de casa Nós estamos aqui mais uma vez Vou até cruzar o braço para nem fazer o que se faz Mais uma vez Para falar sobre o quê? Para falar das datas comemorativas Isso mesmo Tudo bem, Orlando? Eu estou ótimo, você? A família também? Magali, tá boa? Tudo certo Tudo tranquilamente O que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre o dia da criação do IBGE E amanhã, dia 7, é o dia do voluntário social Você já foi voluntário? Eu já Eu acho que eu não Não? Como não? Nunca fiz nenhum nada de voluntariado? Eu acho que não Nossa Nossa, eu estou até constrangido Nossa Precisamos melhorar aí Precisamos melhorar aí, hein? Triste Dia da criação do IBGE No ano de 1934 Era criado o principal provedor de dados de informação O... IBGE Olha ele que pode falar Joga na tela Imagens na tela Comandante Hamilton Imagens na tela Bota aqui, ó Aqui, aqui Na tela A gente está cada dia melhor Tela Não sei por que foram dar isso aqui pra gente, meu Deus Não sei por que foram falar pra gente que existisse aqui Meu Deus Tem que voltar Meu Deus Fica saindo de cena E fica Vamos fazer Ah, não dá nada não Meu Deus Fala mais Ah, peraí Então, ó Isso aqui, ó Enfim Criado por Getúlio Vargas Viu, tá? Principais funções do IBGE Produzir, analisar, coordenar e consolidar dados Produzir, analisar, coordenar e consolidar informações geográficas Estatísticas geográficas ambientais Informações escolhidas Produzir e analisar e coordenar Isso mesmo Isso, gente É muito importante Sabe aquela mulher que Que passa na rua da sua casa perguntando quantas pessoas tem na sua casa Quantas pessoas tem na sua casa Tem na sua casa Tem geladeira Não é que ela é curiosa, gente Não é isso Ela está trabalhando Ela está trabalhando IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Parabéns Você descobriu isso da onde? Não É isso aí, né, gente IBGE está aí para isso, né Cada... Sabe, eu ficava me perguntando quando eu ia fazer trabalhar Segundo o IBGE Quem era o IBGE? Você ficava o quê? Me perguntando Ih, mas é sonsa mesmo Não estava nem o seu negócio Você ficava se perguntando Ficava se perguntando Ficava me perguntando É, me perguntando Se perguntando tem como não É porque eu estou falando Não Não É, eu ficava me perguntando Então ele ficava se perguntando Isso Ah, não sei o quê Tipo, segundo quem? Quem é o IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Quem é esse IBGE para falar que não sei o quê? Não, e ele estava em todas, né? Segundo o IBGE Nossa Esse cara deveria ser muito... É igual o etc É igualzinho O etc é uma pessoa muito... Enfim, não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, né? Mas isso é muito importante porque Vem mostrar para a gente Se a gente está crescendo Se a gente está... Engordando, emagrecendo Não, mas é IMC É porque você falou que crescer... Não, se o país está crescendo Está se desenvolvendo E tananana E tananina O resto você já sabe Que é alguma coisa ali Eu não sei o que está acontecendo Meu Deus Que isso, gente? Olha, também temos o dia do voluntário social Nunca fez nada de voluntariado? Eu acho que não Nossa Nossa, eu estou até constrangido Essa semana a gente está bem... Bem social, né? Bem social, né? Bem social, né? Teve o dia do cooperativismo lá Exército da Salvação A gente está muito caridoso A gente está muito, assim, engajado com a sociedade Meu Deus Agora fazer algo de bom ninguém faz, né? Mas enfim... Fazemos sim, Orlando A gente está aqui passando informação para o pessoal de casa Não como voluntário Mas estamos aqui Querendo ou não Você está aprendendo com a gente Talvez não muito Talvez nem um pouco Talvez um pouco Acontece, né, gente? Acredita que o voluntário tenha surgido no Brasil no século XVI Através de instituições religiosas Olha, e aqui em três em cada dez pessoas já praticaram alguma ação voluntária Eu acho que é muito pouco Três em cada dez? É, muito pouco mesmo E olha o número Oito em cada dez jovens de 16 a 24 jamais se envolveram Temos aqui, né? Quanto você tem? Eu tenho 21 É, você já pode ser meio que sair Olha os motivos Os que não fazem 40% 40% por falta de tempo 29% Nunca foram convidados 18% Nunca pensaram na possibilidade 12% Não sabem onde obter informações a respeito Eu acho que essa é a pior desculpa Não Ah, tá Mil vezes não Não, eu já fiz sim Ah, já fiz Quando eu participava do Interact Parabéns A gente saia pra arrecadar leite Pra doar É, já fiz Claro que é Mas essa história aqui, ó De 12% não saber onde obter informações E daqui, ó Palhaçada Porque quando coisa ruim Você sabe procurar no Google, né? Palhaçada 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 Não, ó Palhaçada É palhaçada Aqui a palha E aqui, ó Assada, ó Pegando fogo É uma palhaçada Deixa eu mostrar meu desenho Olha que lindo Olha Palhaçada Palhaçada Essa calça De couro Eita, Marta Costa Mas é lá das chibatas, né? Ah, é verdade De chibata, né? Arrasa nos looks Toda semana Pede pra ela desfilar pra gente Desfila pra gente, Marta Enfim, vambora Tchau Valeu, Fabinho Valeu, Orlando E atendendo a pedida dos meninos aí, ó Das nossas datas comemorativas Eu vou desfilar o meu look de quarta-feira Que inclusive já foi elogiado pelo meu diretor Lá nos bastidores, né? É lá da chibata, gente Não é diferente Todo dia, né? Todo dia lendo Vou desfilar, tá? Gente, é que eu não tive juventude Infância Eu tive infância Mas não tinha essas roupas lindas Não tinha desfile Não tinha TVUP Pra eu arrasar aqui, ó Oi Uhul Calça linda, hein? Lá da chibata, viu, meus amores? Pode ir lá Que tem essas e muitas outras maravilhosas Obrigada, Renata Todo mundo aí Nossa, ficou bem sem graça Essa minha destilada, hein? Nem cara de vôo que eu fiz hoje Foi Marcelo que me deixou assim, Marcelo Ai, Marcelo Ele vai pigmentar a minha sobrancelha Sobrancelha aqui hoje Vou desfilar pra arrasar agora Uau Aqui agora Uhul Melhorou Que bom Legal Gente, curta a nossa fanpage Aliás, a nossa fanpage tá assim maravilhosa Com fotos lindas Com todos os assuntos do programa Se você tá subindo lá As curtidas, né Fabinho? Eita, Lele Que o negócio tá bombando Então você ainda não curtiu Curta lá Facebook.com Barra Programa Marta Costa TVUP Você vai curtir e vai receber Todas as notificações do programa E vai poder também estar sugerindo Pautas Assuntos aqui Às vezes a gente fala, fala, fala Mas não fala aquilo que você tá querendo ouvir Não é? Então, fica esperando Ai, tal dia, talvez eles tragam esse Oi? Assistir o quê? Mas eles me ouvem também Eles veem e eles ouvem, meu querido Então a gente fala, fala, fala Mas vocês não ouvem aquilo Que vocês querem ouvir Ver Então, sugira Olha, Marta, faça uma pauta Aqui no bairro tal Venha fazer uma matéria Sobre determinado assunto Que a nossa equipe, é claro Que vai tá indo E fazer o seu Trazer o seu assunto Aqui no programa, tá certo? Lá na fanpage Você pode fazer tudo isso Meus amores Já vou convidar Chamar o nosso primeiro convidado Um assunto que as pessoas amam Né? As pessoas amam As mulheres amam Ele é especialista Em micropigmentação Que é um processo Que consiste, gente Em implantar pigmentos Na derme Ele vai explicar direitinho Pra gente E assim é possível De desenhar Sobrancelhas Iluminar Sombrear Delinear os olhos Nossa, dá pra fazer tanta coisa Dá até pra fazer um negócio Nos lábios? É? Ele vai falar Venha pra cá Marcelo Russo Boa noite Boa noite, Marta Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Que prazer receber você Edil, ouço falar muito em você Sei que você é um profissional especial Que bom Obrigado Vamos falar então desse assunto Que nós mulheres adoramos Né? Que é a tal da micropigmentação Isso O que é isso? Ela veio pra substituir a antiga tatuagem É um procedimento novo Que a gente implanta esse pigmento na pele E muita gente conhece como micropigmentação Fio a fio Por que fio a fio? A gente vai desenhar uma sobrancelha Mas não vai preencher ela inteira Nós não vamos pintar tudo isso Nós vamos desenhar cada fio Mas é a mesma micropigmentação? A mesma micropigmentação Tanto fio a fio Quanto a sobrancelha inteira É um pigmento diferente da tatuagem É uma máquina diferente da usada pra fazer uma tatuagem Então esse processo se chama micropigmentação Evoluiu? Evoluiu muito Foi uma evolução no caso? Sim, porque o pigmento antes ele deixava resíduo, né? Você deve lembrar de ver algumas pessoas por aí com uma sobrancelha cinza, azul, avermelhada Então isso não fica mais Fica a cor natural mesmo Fica natural e quando ela vai saindo ela some por inteiro Gente, eu só via sobrancelha cinza Tipo assim, grafite Dá essa sensação É o resíduo do pigmento antigo Pigmento da tatuagem Colocada de uma maneira muito superficial E aí em vez dele sair tudo Ele solta esse resíduo Ele fica cinza Certo, mas quanto a duração desse processo? Porque a antiga durava-se Sim Muito tempo Durava bastante tempo Cinco anos, oito anos, dez anos Certo, e essa? Essa vai durar agora de um ano a dois anos Ela depende daí do seu sistema imunológico Aí pode refazer Pode refazer Ela sai por inteiro e a gente consegue fazer de novo Se a mulher não gostou desse desenho Na próxima vez ela pode alterar Entendeu? Muito legal E aquelas histórias assim Tem gente que muda totalmente o desenho da sobrancelha da pessoa Coloca mais pra cima, mais pra baixo Tem uma história de uma matéria que a gente andou comentando aqui Da moça que era conhecida como a moça das quatro Das quatro sobrancelhas Das quatro sobrancelhas Era muito, né? Parece invenção, né? A gente tem a foto, não tem? Acho que a gente tem essa foto, não tem? Então nós vamos ver a foto dessas quatro sobrancelhas daqui a pouco Sim, então parece invenção Parece que a gente está falando mal de algum concorrente Não, é uma matéria da revista Veja Então isso foi publicado lá em São Paulo A revista Veja de São Paulo colocou a moça das quatro sobrancelhas E por que que acontecia isso? O profissional tentou fazer Não é querendo falar mal do profissional Mas profissional... Tanto que a gente nem sabe quem é Na matéria não diz Mas o profissional tentou fazer uma sobrancelha A pedido talvez da cliente Porque a cliente quer mudar muito o perfil Ah, eu quero mais arqueada Eu quero mais... E aí acabou fazendo fora dos pelos Só que esses pelos continuam crescendo ali embaixo Então ela tem a sobrancelha de pelo E ela tem a sobrancelha desenhada em cima Mas fora do perfil Fora do perfil Algumas das loucuras que acontecem também Quando a gente começa a buscar as coisas Demais, né? A gente busca demais E não busca o profissional certo Não é verdade? Eu acho que o grande erro Nós mulheres, os homens também Que estão tão vaidosos quanto nós É que em busca de uma beleza De uma perfeição Acaba buscando profissionais picaretas E acaba acontecendo isso Marcelo, o que aconteceu com essa menina aí, né? O que aconteceu ali Na hora de fazer uma sobrancelha micropigmentada Tem que ter muito cuidado Tem que ter O procedimento todo leva em torno de uma hora e meia Uma hora e cinquenta, mais ou menos Esse período Eu que já sou profissional há bastante tempo Eu ainda perco uma hora só desenhando a sua sobrancelha Só desenhando Uma hora Normalmente a gente faz um designer em 20 minutos, 30 minutos No caso da micropigmentação Que eu vou deixar aquilo ali mais de um ano No rosto da minha cliente Então nós levamos mais de uma hora Porque eu vou desenhar Aí você vai sentar Olhar pro espelho Gostei, não gostei Sobe mais um pouquinho Desce mais um pouquinho Faz mais longa Então eu perco muito tempo nisso Que é a parte mais importante Tá E a cor, você falou Acho muito importante A cor vai ser uma cor mais natural possível O natural Geralmente é da cor do pelo da sua sobrancelha Não importa a cor do seu cabelo Se a sua sobrancelha tem um pelo castanho Eu vou desenhar um fio castanho E ele vai se misturar O meu desenho Vai se misturar com os seus pelos E isso vai dar naturalidade Muito legal, né? Fica muito bom Tem umas lindas mesmo Tem umas que não ficam legais não Mas tem umas que ficam assim Perfeitas, né? Ficam muito lindas Tem jeito isso aqui? Tudo tem jeito É? Eu gasto um lápis por semana É um lápis por semana Pra fazer isso aqui na minha sobrancelha? Então Não precisa mais perder tempo Não precisa mais gostar com lápis Muito legal Olha, a gente vai pro intervalo Eu volto inclusive, gente Tem uma matéria Com o... Foi feito, né? Foi feito uma matéria Exatamente Sobre esse assunto muito legal Que a gente vai mostrar no próximo bloco, tá? Eu volto com o... Com o Marcelo Russo Dando continuidade E vamos ter uma matéria Falando sobre isso, né? E como que ajuda A autoestima das pessoas Uma sobrancelha bonita, né? Quando você desenha ela Parece que o rosto Toma um... Sim Um jeito diferente, né? É como se fosse a moldura, né? A moldura, exatamente É uma moldura Seus olhos ficam emoldurados Depois do intervalo Eu e o Marcelo Falando sobre sobrancelhas E ainda tem ela hoje Tá famosa É, gente Tá famosa A danada da Kate Vieira Vem falar com a gente Sobre cuidados com a pele no inverno Já, já É, de sobremesa Sem bem curtindo Mulher, mas que beleza Te ver sorrindo É o que me faz Ver o dia mais lindo Viver em paz Dói, dois, um, quatro, mil Vou de mansinho Beijo lá